Grande galera do Team Skywars, hein? Vamo lá. E aí, ó. Grande Vidigo. Vidigo, mas não salve pra ele. Oi, sim. Não salve, Vidigo. Uuuuh. Oi, oi. Cadê o Nicolas, velho? Ele vai ser meu inimigo, velho? Cadê o Vassil? O Nicolas tá aí, né, velho? Ele tá meio acuado hoje. Ah, acuado? Segundo algumas pessoas aí, velho. Eu sou o rei do diamante, hein, Mike? Só digo isso. Foi você, Nicolas? Sério? Não quero que não. Não falar nada aqui fora, velho. Não, não. Sai fora, velho. Que não, velho. Que não, velho. Ó, tá te chamando de bostão, velho. Cru. Não, deixa, né, velho? Deixa. Deixa, né, velho? Deixa. Fazer. É. Ó, o cara tá querendo fazer caminho. Olha, aquela trilha, né, velho? Aquela trilha. Ó, o cara só de butuca ali, ó. A famosa, né, né? A famosa, né? A famosa, derrubar o olho. Derrubar o olho, ó. Só deixa, galera. A famosa, né, velho? Ruuu. Ruuu. Velho, vamo jogar o olhão lá em cima, mano. É, é, é. Vamo lá. Vem aqui, vem aqui onde eu tô, gente. Ah, já ligaram, velho. Que não? O cara sempre tá lá. Pô, Alan, vem pro meião aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. O que tem o cara aí? O cara tá lá na ilha dele, Alan. Deixa ele lá. É, o cara tá louco, velho. Ele tava passando, velho. Ele tava passando, velho. Ó, o olho lá em cima. Grande vidigo. Vem, Alan. Vem pro meio. Eu vou lá, hein. Eu vou lá. Vai lá, Nicolássio. Vai lá, velho. Não chora aí que morrerem os dois. Foi. Foi. Ó, o Mike vai lá também. Eu vou, eu vou. Eu vou, velho. Foi. Eu acertou? Nossa, eu acertei pra cima o olho. Tem, tem olho indo pro meio. Cuidado, Mike. Tem mais, tem mais, tem mais. Tô subindo, tô subindo. Ah, tô pegando pelas costas. Peguei um só. Ah, eu buguei, velho. Me ajuda. Olha, mas alguém me ajuda, gente. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Boa. Matei dois, matei dois. Vamos subir, vamos subir. Ih, tem alguém subindo aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, alguém subindo. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Ai, eu quero que matei ele, velho. Mata ele. Toma, ai, boa. Nossa, cê. Toma, 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 toma. Sobe aí, gente. Eu preciso de muita vida, velho. Eu tô com meio coração. Meio coração. Quer uma maçã, velho? Quer uma maçã? Eu quero mesmo, eu subi antes, velho. Calma aí. Tem um cara aqui em cima. Ah, foi eu, velho. Sai daí. Isso aí. Eu precisava de um peitoral melhor, velho. Tem, ó. Alguém tem aí? Peitoral, velho? Nem sei. Aqui eu não tenho. Eu não tenho. Eu peguei a maçã dourada, gente. Eu peguei a maçã dourada. Boa, então come, velho. O que que será? Eu queria azar? Sério, mas que será que eu queria comer mesmo? Com certeza, né, velho? Aspecto flamejante pela primeira vez. Sério? Eu só acredito. Cru. Faz pra cessar essa mesa aí, velho. É, só dá um pulinho ali, né? Dá um pulinho aí, ô. Conseguiu? Quina dos artrópodes? Ah, isso é bem... Ah, eu também peguei esse, velho. Bem bom, né? Grande, Mike. Nós somos o tal do azaradão, né, velho? É, tipo... Ô, Mike, mas isso... Olha pra cá, Mike. Ah, você já tem de diamante, velho. Ah, agora... Ah, inquebrável, Mike. Inquebrável, você vai poder bater... Eu sou super-homem, gente. Vai poder bater... Que isso, Mike? Sai daqui, velho. Joga teu jogo... Ih, rapaz, tá acabando a bateria do meu mouse, gente. Ah, o mouse dele tem... Ah, sai por fora, velho. Ó o cara vindo, velho. Ó o bicho vindo, velho. Ó, pior que nós somos bonequinhos. Ó, Nicolos, um presente pra você aqui, ó. Ó. E um pra você, Mike. Ah, que legal, hein. Ah, nem ganhei. Ficou pra você, ó. Devolve aí. Ah, pra mim não ficou nada, velho. Sai fora. Ficou pra você, né, ô palhaço? Ó, um presente pra você, Mike. Olha, lixo. Eu só quero jogar lixo em você, Mike. Que isso, gente? O cara tá nessa ainda. Ah, não tem mais nada aqui de melhor, velho. Ah, ô gente, vamos pra guerra. Se nós morrer assim, é muito... Ser muito menos... Bora, velho. Ó, antes que a gente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos atrás das presas, ó. Vamos atrás das presas, ó. Vamos atrás das presas. Nossa, tem bastante gente viva ainda, velho. Ah, o cara querendo fazer a vida lá, velho. Não vai fazer, não. Não vai fazer, não. Cristo, velho. Que isso. Você viu isso, Mike? Você viu, velho? Eu não vi. Você viu, não. Toma. Toma, vacilo. Ah, não vai derrubar ele, velho. Olha, 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 olha. Nossa, toma. Reputação. Você vai apanhar feio, velho. Vai apanhar feio, velho. Meu Deus do céu, velho. Caraca, Nico. Você fez ele pegar fogo e eu empurrei ele até o talo, velho. Ó, velho. Até o talo, Nico. Sério? Até o talo. Olha, tem um cara ali, ó. Ah, todo mundo tá vendo esse cara, Mike. Sai daí. Ah, sai daí. Olha o outro lá, velho. Vamos atrás dele, Nicolas. Ó, tem o cara comprando ali lá dos rank, velho. Olha lá, olha. Tá, mas ele tá sozinho, velho. A gente tem que ir ali, ó. Não atacar. Tem que aproveitar que ele tá sozinho. Se eu acertar o olho, eu vou. Se eu acertar o olho, eu vou. Grande, Nicolas, ousado. Acertei, velho. Vem comigo. Alguém vem comigo. Ah, eu tenho medo de jogar o olho aí, velho. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Peguei por trás, velho. Nossa, chequei. Ah, o cara tem diamante, velho. Ah, meu Deus. Vai me matar. Ah, para, Nicolas. Tem fogo. Aê, boa. Achou que eu ia morrer, né? Eu quase morri. Nunca achei, né, velho? Metade de coração aqui, rapaz. Tem dois vermelhinhos, velho. Cadê o outro, velho? Eles tão os dois lá em cima? Ah, lá, lá, lá. Ah, você quase derrubou ele. Vamos pegar esse de baixo, Mike? Vamos, 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 vamos. Cacetear, velho. Cacetear, velho? Vamos, então. Eu vou, ó. Eu fui, velho. Fui. Uh. Fui. Ah, errei o... Nossa. Ai, meu Deus. Eu joguei mais dois, velho. Que isso, velho? Eu não consigo atacar o cara. Que coisa de... Ah, que isso, velho. Ah, o cara... Ah, a minha espada não é cantada. Não se mata aí, velho? Que isso, gente? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gente, venha no meu vídeo e veja... Venha ver o que aconteceu. Que coisa ridícula, velho. Que coisa ridícula, velho. É hack, velho. O cara, o cara... Nossa, velho. Ele jogou o olho no meio. É hack, é hack, velho. Cuidado, Nicolás. Vai morrer. Vai lá pro mim, Nicolás. Eu tô olhando ele, velho. Vamos ver. É hack, velho. Esse aí, ó, de espadinho de pedra me matou. Boa, Nicolás. Ele tá aí embaixo de você, Nicolás. É hack, Nicolás. Vai morrer. Vai, 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 vai. Que isso, nossa. Ele não tá... Ah, nossa, matou, velho. Ah, tá. Eu quero chegar no chão. Matou, velho. Você matou o hack, Nicolás. É o bichão aí. É o bichão, velho. Fica aí, Nicolás. Fica aí. Olha. O outro tá bem aí. Uuuh, velho. Vai matar a certeza. Não, ah, eu tô com medo. É o que tava fazendo a vida, velho. É esse aí? É esse aí? Rapaz. Hum, o cara fez a vida e pensou... Não, deixa quieto. Você tem olho, Nicolás? Tenho. Então joga que ele tá... Então joga que ele tá... Bloco de pedra na mão, velho. Pedra de bloco, gente. Pedra de bloco? Olha o que ele ganhou do seu fome. Calma, velho. Grande. Nossa, que isso? Que isso, bicho? Ah, não. Ele veio me matar, velho. Ah, o cara é com esse batido de gold. Aê, nossa. O Nicolás bichão, hein, velho. Que espada de gold. Eu sou louco, cara. O Nicolás tava com espada de gold, velho? Não, o cara. Ah, o cara. Tava tunado, velho. Pegando fogo, né, velho? Pegando fogo. Vamos lá, qual sala? Agora vocês escolhem, gente. Acho que eu morri. Ui, caralho. Eu vou escolher a sala agora, velho. Sala 26, velho. Pronto, no meio. Exatamente no meio. Vai, velho. Aquela parte de jogo. Assim como o Tiger Woods. Tiger Woods, o Tiger Woods. Um salve pro Tiger Woods. Ah, já era. Fiquei de fora, gente. Joguei isso. Ih, rapaz. Ficou de fora do que, velho? Ah, não, não, não. Ficou de fora do que, velho? Do time? Ah, sai da sala. Sai da sala, sai da sala. Sai da sala, sai da sala. Ah, aê. Ficou só, velho, cara. Não, não. Esse aqui é um exemplo, né, gente. Isso é um exemplo, cara. O cara é... E aí, Mike? Bom, eu não escolho mais sala porque eu não vou ficar aguentando essa palhaçada, aí, Mike. Nossa, olha o cara, gente. Todo ranzinhos aí, creme. Ó, vamos lá em cima agora, hein. Ah, lugar secreto lá, Mike. Fala, fala, fala. Ah, lugar secreto, velho. É, fala aí. 26... O que 26? 6? 6, gente. Farm e View. De novo. Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá? Qual o time? Sempre o amarelo, né, velho? O cara já tava ali. O cara tava ali. Ela também, sabe. Gente, eu ganhei aquela partida lá, gente. O que isso, gente. Parabéns, inclusive. Parabéns, velho. Você aprendeu bem comigo, velho. Parabéns. Tá louco. Sério que o Mike e o teu professor particular, velho? Oxe, que loucura, hein. Esse homem é o tal do safado galho. O Alex salva pro pão de chão, é? Que sério mesmo? Ah, velho. Tem que aprender a usar as bombachas, né? Oxe. Onde eu estou... Ah, caí. Não, 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 não. Ah, o cara acha que... Né, gente? O cara acha, né, velho? Que loucura. Abismo, velho. Ah, ué. Sério, Mike? Você gosta de bombachas, tia? Esse Mike é uma piada, né, gente? Eu, ah, é tudo eu, né? A vida dele é só da cria, né, gente? Tudo eu é piada, né? E aí, Lincoln? E aí, quem que você vacila aqui? Printer? Printer? É o RL... Hã? Que? Aham. Buguei o gamer ali, velho. O gamer. O que é o Clockwork? Que Clockwork? Foi. Pô, é tudo de pedra e corinho aqui, ó. Eu tô de gol de corinho, Mike. Tudo de pedra e corinho. Agradeça o quê, velho? Pô. Nossa, cara, que tá lamentável a minha situação aqui. Tá, cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Vou até trocar aqui, velho. Vou até fazer uma... Ah, troca! Troca! Sempre nessa, né, velho? O Alan tá sempre nessa. Pior que o Lincoln é aquele que não sabe nem craftar uma espada e ganha, né, Mike? Que não, velho. Que não, velho. Não, não. Dois sticks, né, ó. Dois sticks. Opa, errei. Dois sticks e uma façada. Pá. Cadê a madeira, velho? Cadê a madeira, velho? Tá na árvore. Até aqui, Mike. Tá louco, Mike. Que é louco de tirar o Palocque. Aqui, ó. Tirou o Palocque. Esse é o normal, né, Mike? Vamos lá pro meio, gente. Vamos lá pro meio. Não, tem que ir pro meio, velho. Aí eu vou ir pra lá e vou morrer sozinho. Adeus. Não, velho. Ah, olha os caras. Não, não tem não, Mike. Não tem não. Não diga não. Time, mas é tudo. Tem que se separar, Mike. Claro que eu acredito, né? Foi. Foi mesmo, bicho. Mas é claro, vai. Vamos lá, vamos lá. Quando eu falo alguma coisa, deixa ele ver. Vamos lá encantar as paradas. Opa, encantamento é comigo mesmo, hein? Aí eu curti essa ideia, Mike. Aí eu achei assim que é válido, hein? Eu tô meio bugado aqui, gente. Mas é de boa, né? Fui. É vocês que estão subindo aí. Esse mapa aqui é legal. Gente, é nóis que estamos subindo, hein, gente. Eu quero subir. Ah, eu sei que é. Para com isso, mano. Cadê o baú, gente? Cadê o baú? Hum, tem uma espada de amante. Vou pegar a pederneira. Fiação, velho. Que não, velho. Olha o Mike só dando flechada lá, velho. Que isso, hein? Flechada, né, velho? Mike, você tá tomando com você. Você é tipo arqueiro verde, né, velho? Você vem pelo teto, né, velho? Com certeza, né, velho? Nossa, power 1, velho. Ah, fiação, velho. Pior que agora eu ganhei lá a coisinha. Agora fiquei decepcionado. Nossa senhora, velho. Que flechada, hein? Flechada mito. Eu tô nem vendo o que eu tô encantando, gente. Proteção. Tá com power, velho. Tá com power 1. Olha o outro vacilo, ó. Ah, eu nunca... Eu sempre esqueço de encantar o arco, velho. É legal. Encontar o arco, hein? Força, força. Tal do sniper, né, velho? Sai daqui, ô. Força. Oi? Força? Força. Que isso? Só o cara descendo, velho. Eu desci, velho. Eu quero vir procurar uma treta aqui, ó. Treta? Ih, rapaz, tem um cara subindo, hein, velho. Ah, só tem eu descendo, velho. Ah, sempre tem alguém pra atrapalhar, né, velho? Sempre tem alguém que se assume, né? Bloquia, atrapalhar, velho. Tudo pra vocês atrapalhar, velho. Onde é que tá os carinhas? Onde é que tá os carinhas? Me falei que eu vou lá e mato, velho. Me falei. Ah, sai daqui, velho. Ó o cara lá. É, eu quero morrer, velho. Eu não quero ficar aqui, não, velho. Quero... Ah, eu quero matar... Ó, ó, ó. Quem que foi lá pra cima, velho? Olha esse... O grande Nicolas. Caraca, o cara não morreu, velho. O cara não morreu. Matei, né? Eu tô encantando. Eu já matei um, velho. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro, velho? Cadê o outro? Ah, ah, cadê o outro? Eu também não sei, Nicol. Aí, ó. Tô tudo encantado, gente. Não adianta, já vai acabar a partida. Ah, sai daqui, eu matei uns três enquanto você tava brincando ali, ô, palhaçal. Aí, morre aí, ô vacilo. Eu joguei o olho, gente. Será, 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 será? O cara tá no meio. Ih, rapaz. Só você. E aí, ó, o Mike vai morrer, velho. Que? Vou morrer por quê, velho? É, sai fora, velho. Tô tudo encantado aqui, velho. Tô encantado aqui, velho. Ô, Nicolás, ajuda ele lá, ô vacilo. É, eu nem tenho olho mais pra lá, velho. Alô! Ih, Mike tá subindo, velho. Ih, rapaz, eu vou chegar lá. Quem tá subindo, velho? Não, eu posso chegar. Só espera aí, Mike. Pula lá, Mike. Pula lá, Mike. Pula lá, Mike. Pega ele, velho. Eu tenho que chegar ali pra matar aquele carinha. Joga uma aguinha aí, Mike. Pula e pega ele. Vai lá, Mike. Aproveita, velho. Cadê ele, velho? Olha o cara ali, Mike. Que isso, Mike? Que isso, Mike? Vai, Mike. Ah, não. Ah, louco. Ele conseguiu as costas pra você. Vai, Mike. Ah, que isso, Mike? Vai lá e... Aí, ó, aí, ó. Isso aqui é tudo na estratégia, velho. Tudo na estratégia de gin. E aí, bicho? Olha os dois amiguinhos ali. É louco. É louco. Que é bichão, né, galera? Que loucura. Snipei tipo arqueiro verde. Arqueiro verde, alô. Que louco. Você foi muito sorrateiro, hein, velho. Muito sorrateiro. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.